Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alas, a professora de História do 9º ano. Nossa aula de hoje é sobre os conflitos no século XX que ocorreram aqui na América Latina. A Revolução Mexicana, a Revolução Cubana, o Governo Socialista do Chile e a Revolução Sandinista no Nicaragua. Conflitos no século XX. Durante a Primeira Guerra Mundial, como as nações fornecedoras de produtos industrializados estavam envolvidas no conflito, alguns países latino-americanos desenvolveram suas indústrias. Países como o Brasil, Argentina, Chile e México aceleraram o processo de industrialização, mas criaram maior dependência em relação aos credores. Para evitar a expansão do socialismo no continente, os Estados Unidos fortaleceram sua ligação com os governos latino-americanos por meio de organizações de cooperação mútua. Então, resumindo isso aqui, nesse período, as grandes potências mundiais, que eram as mais industrializadas, eram quem fornecia a grande parte dos produtos industrializados para todo mundo. Só que essas potências estavam envolvidas na Segunda Guerra Mundial. Por conta disso, seus esforços eram para vencer a guerra. E o fornecimento dos produtos industrializados ficou carente nesse período. Então, a América Latina, que são países que estavam em subdesenvolvimento, viram nisso uma oportunidade de se industrializarem, comercializarem. E elas conseguiram, elas se desenvolveram. Então, Brasil, Argentina, Chile, México, foram países que conseguiram implantar indústrias e vender para outros países que dependiam daquelas potências. Só que chega um determinado momento em que os países da América Latina, elas estão com a maior dependência em relação aos credores. Quem são os credores? São aquelas grandes potências que auxiliavam esses países subdesenvolvidos para que eles pudessem produzir, né? Fornecer os produtos industrializados, enquanto elas estavam ocupadas lá na Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos viu nisso uma oportunidade de evitar que a União Soviética apadrinhasse esses países e tornasse esses países socialistas. Então, antes que a União Soviética pensasse nisso, os Estados Unidos já tinham criado uma relação com os países latino-americanos para implantar nele o capitalismo. A Revolução Mexicana. Em 1876 até 1911, o México passou pela ditadura de Porfírio Dias. Em 1910, estourou uma revolução liderada por Francisco Madeiro, que levou o povo a lutar contra o regime ditatorial. Por que que o México e tal, ele estava em ditadura? Como eu falei, os Estados Unidos, ele era o credor dos países latino-americanos. E como credor, não só ele ajudava financeiramente para que houvesse a industrialização daqueles países, como ele começou a se intrometer na economia e na política daqueles países, na cultura daqueles países. Então, Porfírio Dias, ele foi um homem que estava diretamente ligado aos pensamentos dos Estados Unidos. Ele queria trazer toda a política dos Estados Unidos, todo o capitalismo dos Estados Unidos para o México. E ele recebia um forte apoio dos Estados Unidos nisso. Então, por conta disso, ele se transformou num ditador porque ele perseguia todos que se mostrassem comunistas ou que se mostrassem contra o regime capitalista. Mas as pessoas não concordavam com aquilo. Então, no fato das pessoas não concordarem com aquela ditadura, com aquela repressão, que vai surgir Francisco Madeiro, certo? E ele vai, através de um golpe, retirar Porfírio Dias do poder e expulsar ele do país. Quando Madeiro assume o poder, ele estoura uma revolução. Ele acaba com o regime ditatorial e ele tem influências socialistas. Então, ele deseja trazer o socialismo para o México. Madeiro conseguiu, então, eleger-se o presidente da república e ele acabou assassinado e a revolução civil começou. Então, Madeiro, ele tinha o objetivo de trazer o socialismo. Mas lembra que o credor do México era os Estados Unidos e que os Estados Unidos eram capitalistas? Os Estados Unidos sabiam que Porfírio Dias foi retirado do poder por um golpe. Então, ele mandou a resposta. Qual foi a resposta? Madeiro simplesmente acabou assassinado, certo? E a gente, e aí, por conta disso, inicia-se uma revolução civil. Então, as pessoas que estavam do lado de Porfírio Dias, aquelas pessoas que confiavam no capitalismo, que defendiam as ideias dos Estados Unidos, contra os que ajudaram Madeiro a assumir o poder, que eram a favor do socialismo. E em 1917, então, é promulgada uma nova constituição. A Revolução Cubana. Então, na primeira metade do século XX, a Cuba passou por governos ditatoriais e a sua economia era totalmente controlada pelos Estados Unidos. Então, a gente está falando, de novo, dos Estados Unidos se intrometendo na economia, na cultura e na política dos países latino-americanos. Em 1953, Fugêncio Batista deu um golpe de Estado e assumiu o poder como ditador. Em 1953, Fidel Castro liderou uma rebelião nacionalista contra o governo, com maciça participação de estudantes universitários. Muitos morreram e outros foram presos, recebendo a anistia em 1955. O que é que eu estou dizendo aqui? Fugêncio Batista, ele era aliado dos Estados Unidos. Por ser aliado dos Estados Unidos e trazer o capitalismo para Cuba, ele tinha um forte apoio dos Estados Unidos para que ele tomasse, assumisse o governo de Cuba. Então, por isso que a gente fala que foi um golpe, porque não foi através de votação. Ele simplesmente assumiu o poder como ditador. E ele começa a implantar as mesmas leis dos Estados Unidos. Então, ele começa a perseguir as pessoas que são contra o capitalismo e contra a sua forma de pensar. Só que existiu um homem chamado Fidel Castro, que era completamente contra essas ideias. Também defendia o socialismo em Cuba e ele não aceitava a ditadura. Então, ele se une junto a muitos estudantes. Então, na verdade, ele recebe o apoio mesmo é da massa trabalhista estudantil. E junto com todo esse povo, ele faz uma rebelião. Mas a rebelião dele fracassa, certo? Porque os Estados Unidos mandam reforços para proteger o exército de Fugêncio Batista. Então, tanto alguns estudantes como Fidel Castro, eles fugiram para o México. Acontece uma coisa interessante. Fidel Castro, ele conta com Che Guevara. E eles preparam uma revolução, mas ao entrarem em Cuba, foram descobertos e a maioria morreu. Então, eles se unem porque, assim como Fidel, Guevara também tinha ideias socialistas e ele também não concordava com a ditadura que estava acontecendo nos países da América Latina por conta dos Estados Unidos. Então, eles voltam escondidos para Cuba e querem implantar uma revolução para retirar Fugêncio Batista do poder, mas eles são descobertos. Então, a maioria daquela população trabalhista, estudantil, de outras pessoas que estavam fugidas no México se uniram a eles, mas eles foram descobertos. Com o tempo, eles conquistaram o apoio da população pobre que vivia em Cuba e organizaram guerrilhas contra as forças do governo de Fugêncio Batista. Em 26 de julho de 1959, os guerrilheiros derrubaram o governo de Fugêncio Batista. Quando Fidel Castro assumiu a chefia do governo, fez a reforma agrária, investiu em saúde e estatizou empresas estrangeiras. Os Estados Unidos cortaram as relações com Cuba com a venda de produtos essenciais e a compra de açúcar. Então, a economia cubana, até então, ela era fortemente sustentada pelos Estados Unidos. Quando Fugêncio Batista é retirado do poder através de um golpe, através de uma rebelião, os Estados Unidos, ele corta completamente as relações com Cuba. Olha, se virem, a gente não vai ajudar mais. Então, já que os Estados Unidos cortam as relações com Cuba, nesse momento, Cuba vai sofrer uma grave crise econômica. Em 1961, o presidente dos Estados Unidos, ele rompe relações diplomáticas com Cuba e apoia uma tentativa frustrada de derrubar Fidel Castro. Então, além de cortar as relações com Cuba e ver Cuba em crise, ele ainda organiza alguns guerrilheiros, um pouco do seu exército, e manda para Cuba infiltrado a fim de derrubar Fidel Castro do poder, retirar Fidel Castro. Mas, ele não consegue, certo? Porque ele é descoberto e o exército de Fidel Castro destrói a tropa enviada pelos Estados Unidos. Então, Cuba se torna o primeiro país americano a adotar o socialismo e conquistou o apoio econômico da União Soviética. Então, o tempo inteiro, a União Soviética estava esperando os Estados Unidos cortarem as relações com algum país da América Latina para que ele pudesse entrar com todo o seu apoio econômico, mas, principalmente, implantar o socialismo. Com a Guerra Fria, a União Soviética instalou mísseis em Cuba, mas os Estados Unidos ameaçaram usar sua força nuclear. Os soviéticos recuaram e os norte-americanos prometeram não invadir a ilha. No mesmo período aqui em que a União Soviética estava ali auxiliando Cuba, era o período da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos e a União Soviética estavam em um confronto indireto, certo? Só que Cuba se encontra muito próximo ao território dos Estados Unidos e a União Soviética viu em Cuba uma ótima estratégia para um ataque surpresa aos Estados Unidos. Então, coloca vários mísseis em Cuba voltados para o território dos Estados Unidos caso eles reagissem de alguma forma. Mas os Estados Unidos descobrem e eles falam o seguinte, se vocês não retirarem todos esses mísseis que estão em Cuba, nós vamos destruir Cuba. Então, os soviéticos voltam atrás, retiram os mísseis e os norte-americanos prometem não invadir a ilha. Fechou esse acordo. Esse momento aqui, dessa colocada e retirada de mísseis de Cuba, fica conhecido como a crise de mísseis de Cuba. Em 1967, a criação da Organização Latino-Americana de Solidariedade, e Guevara ajudou a organizar a guerrilha na Bolívia, onde foi morto. Em 1991, há uma crise no governo de Fidel. Então, vamos resolver essas duas questões. Como terminou a Guerra Civil no México? Zapata e Vila foram assassinados e a Guerra Civil chegou ao fim. Quem liderou a Revolução Cubana? Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Agora, o governo socialista do Chile. Em 1970, Salvador Allende ganhou para presidente e começou o processo de transformação do Chile para um país socialista. Os Estados Unidos romperam relações com o país e apoiaram a reação contra o governo de Allende. Então, novamente, mais um país latino-americano que era apoiado pelos Estados Unidos, mas não aceitava a ditadura imposta pelos Estados Unidos, a obrigação de impor o capitalismo. Então, vai surgir aí Salvador como alguém que defendia o socialismo e queria cortar as relações com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos rompem essas relações e ele ainda manda uma reação contra o governo para tentar tirar a Linde do poder. Então, as indústrias que estavam implantadas no Chile, mandadas pelos Estados Unidos, elas agora vão fazer de tudo para retirar o dinheiro do país e os comerciantes provocarão a escassez de produtos no mercado. Tudo uma forma dos Estados Unidos de enfraquecer o Chile. Ocorreram vários protestos e greves e a imprensa desencadeou uma campanha de desmoralização do governo de Allende. Então, tudo isso aqui foi apoiado pelos Estados Unidos para retirar a Linde do poder. Em 1973, com o apoio dos Estados Unidos, as Forças Armadas Chilenas, lideradas pelo general Augusto Pinochet, bombardearam o Palácio de la Moneda e a Linde se suicidou. O novo governo foi formado por uma junta militar chefiada por Pinochet. Foram desenvolvidas as empresas nacionalizadas com permissão de entrada do capital estrangeiro. Então, conseguiram retirar a Linde do poder. As ideias socialistas se foram junto com ele e no novo governo agora, que tinha o comandante Pinochet ali no governo, ele implantou, trouxe novamente o capitalismo para o Chile. Pressionado, ele fez um plebiscito para decidir sobre o seu direito de concorrer na eleição seguinte. O não venceu. Algo que foi comemorado pelo povo. Os chilenos exilados voltaram para o país e anos depois, Michelle Bachelet se tornou a primeira presidente mulher do país. A Revolução Sandinista no Nicarágua Na década de 1930, a família Somoza passou a controlar a Nicarágua, apoiado pelos Estados Unidos. Em 1936, Anastácio Somoza assumiu a presidência, apropriando-se das riquezas do país. Mas em 1956, ele foi assassinado e o seu filho assumiu o poder. Em 1960, a economia nicaragüense cresceu, mas as diferenças sociais acentuaram-se. A oposição ao governo aumentou. Nesse período em que há uma oposição ao governo, porque a população da Nicarágua, eles tinham ideias socialistas, certo? E aqui, novamente, a gente tem os Estados Unidos envolvidos nas relações culturais e políticas de uma região. E os Estados Unidos, eles queriam que, através de um governo que era aliado dos Estados Unidos, implantar o capitalismo. Então, as pessoas, grande parte da população, grupos revolucionários que não concordavam com aquilo, foram criar uma frente sandinista de libertação nacional. E em 1972, um terremoto devastou a Nicarágua, mas a ajuda foi direcionada para o ditador e sua família, coisa que provocou muita revolta. A morte do jornalista Pedro Tchamoro desencadeou a revolução, gerando a queda do governo de Somoza, em 1979. Com a realização das eleições, Daniel Ortega venceu e deu início à reforma agrária, melhorou a saúde e elaborou um programa de alfabetização em massa. Vamos resolver mais duas questões. O que fez a Linde quando assumiu o governo no Chile? A Linde deu início ao seu programa de reformas, a fim de tornar o Chile um país socialista. Então, ele queria cortar as relações com os Estados Unidos. Qual foi o fato que serviu de estopim para a revolução sandinista na Nicarágua? O assassinato do jornalista Pedro Tchamoro, proprietário de um jornal que se opunha ao governo. Então, é a conclusão da nossa aula. A gente vê alguns dos conflitos principais que ocorreram no século XX na América Latina, lembrando que todos esses conflitos, todos os quatro, estão relacionados com a vontade dos grupos revolucionários que tinham nesses lugares de se libertar da ditadura imposta pelo capitalismo americano sobre essas nações. Então, toda a nossa aula foi retirada do caderno do Futuro de História, do nono ano. Espero que tenha entendido. Sucesso nos estudos e até a próxima.